E aí camarada, beleza? Cara, as vezes eu me deparo com algumas pessoas e elas me perguntam né Você é capoeira? Eu digo sim Porque elas veem uma tatuagem que eu tenho no braço E elas dizem, cara eu sinto saudade da capoeira E eu pergunto, você treinava? Eles respondem, eu treinava Treinava, mas parei Aí eu curioso pergunto, por que você parou? Uns dizem, parei porque eu comecei a trabalhar E o meu trabalho não dava tempo pra treinar Outros, parei porque casei e veio os filhos e a responsabilidade Alguns dizem, eu me desestimulei com a capoeira Tudo bem, cada um tem sua escolha Mas eu digo né, já pensou? Se os mestres tivessem os seus empecilhos e os seus problemas e tivessem parado A capoeira não ia estar aí até hoje Eles param pra pensar e dizem é mesmo E eu sei também que tem muito aluno Que as vezes sai da capoeira e não dá nenhum parecer ao seu mestre E muitas vezes o mestre gosta tanto daquele aluno E ele nem faz ideia Então camarada Parar Não é uma opção É uma escolha Já pensou se o mestre Bimba tivesse parado a capoeira? E ele trabalhava muito Né? Então essa daqui Vai pra esses lutadores da capoeira Os mestres Eu vou ver o meu mestre jogar outra vez E dar o valor merecido a tudo que ele me fez Pode ventar, trovoar ou até chover canivete Vou ver o meu mestre 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 Eu vou dar ouvido a palavra do mestre Mas sempre atento pra nunca esquecer No corpo, a calça e a camisa do grupo é o que veste Eu vou ver o meu mestre Eu vou ver o meu mestre Eu vou ver o meu mestre